Música Bom, hoje como vocês estão vendo A hora do cafezinho Estou só A Carmen não veio, me abandonou Pra me vingar dela E eu quero ver porque ela vai morrer de vontade Quando ela ver esse vídeo Eu vou comer duas fatias de tarta A torta de alfajor Que ela ama de paixão Que é a novidade que eu disse que nós íamos começar a ter E a nova tchacá Que é uma torta assim ó Totalmente diferente Com os mesmos ingredientes daquela tchacá tradicional Mas como eu já disse pra vocês Quem fazia pra nós o pano Morreu E a gente acabou ficando realmente Sem substituir Ou sem ter que fizesse igualzinha Então estamos fazendo Estamos agora com uma nova Que é maravilhosa Eu sinceramente gostei mais dessa nova Mas aí quando vocês forem vir comendo Vocês vão me dizendo Isso eu vou querer a resposta E agora nós vamos matar a carne de desejo Porque eu vou comer as duas Eu pelo menos vou provar as duas aqui E esta aqui ó É o desejo da carne Esta torta aqui ó A torta de alfajor É o desejo da carne Ela ama de paixão essa torta Que é aquela massinha Seguinha Com doce de leite O sabor é indescritível Vocês vão ter que provar Quem gosta de doce de leite Vai ter que vir provar Porque Nossa Ela é muito diferente É muito diferente da criança Que nós tivemos outras vezes aqui É maravilhosa Carme Tu vai ver Eu não vou te convidar da outra vez Ela tá Eu vou tomar um gosto de cafezinha Pra tirar o doce desta Que é muito doce Muito bom E vou provar agora A A Chacapa Que eu realmente gostei dela Quando eu provei Eu disse Não É essa que nós vamos trabalhar Porque essa aqui tem mais pêssego que a outra E é muito macia Muito suave Maravilhosa Só que vou dizer uma coisa pra vocês Eu comecei a vender ela Domingo Hoje é terça Eu já estou na terceira torta Ele trouxe agora Faz o que uma hora e pouco Ele entregou esta Porque já não tinha mais nada Então Vocês aproveitem Tem aqui Tem no Praia de Bela Prove essas tortas novas Que são maravilhosas Sempre é gostosinho A gente ter uma coisa diferente Sei lá Pra provar Pra ter um saborzinho diferenciado Então Bolinho de cafezinho E eu espero vocês Pra comer as nossas novas tortas Ou as que vocês já gostam Daqui no Vogue Do Café Vogue Do Shopping Total No segundo piso Ao lado contrário Da praça de alimentação E lá no terceiro piso Do Praia de Belas Que eu adoro lá também Eu adoro Eu acho que a gente deve ir E agora com esse tempo bonito Começar a ficar bonito Primavera Aproveitem Vão lá no estacionamento Do lado Do shopping Que é aquele prédio novo Atravessem pela passarela No sexto andar Que já sai Já sai No estacionamento É sexto andar Aí quando vocês entram No shopping Vocês vão estar no terceiro piso Que é onde fica o Café Vogue Aquela passarela Vale a pena ser atravessado Se vocês olharam Cidade de cima É muito agradável Então Espero vocês lá E até Na semana que vem